Vamos lá para o estúdio, o nosso projeto de verão desse ano. Hoje é o lançamento às 19h e o Alisson está lá para falar um pouquinho dessa expectativa. Está aí, esse projeto que começa hoje à noite e nós vamos até meados de fevereiro, uma semana depois do carnaval, por aí mais ou menos. Alisson, cadê você? Está aí. Tudo bem que está aí nos preparativos, temos a reta final do nosso projeto para começar hoje ainda, hoje à noite. Exatamente, Tony. Oi para você aí de casa, oi para o Tony novamente. Nós estamos aqui em frente ao nosso estúdio Praia. Hoje é o grande dia da inauguração que vai ser dentro do programa Litoral Urgente a partir das 7h da noite. Uma estrutura voltada especialmente para você aí de casa, para levarmos informação e entretenimento direto aqui da praia. Nós temos o nosso hall de entrada. Lá atrás nós temos os palcos onde acontecerão os pocket shows. E do lado esquerdo ali também temos o palanque, onde os convidados, as autoridades poderão acompanhar. Inclusive hoje na estreia também teremos um coquetel para convidados e autoridades. E agora eu convido você de casa para entrar no nosso estúdio, que podemos chamar de Casa de Praia, né? Vamos conhecer a nossa Casa de Praia nessa temporada. Vamos entrando aqui? Vem comigo. Olha só que legal, gente. Esse aqui é o hall de entrada. A gente tem aqui as poltronas, a gente tem a televisão ali, né? Mostrando a nossa programação. Ali nós temos um espaço de serviço para nós jornalistas que estaremos aqui trabalhando incansavelmente, levando informação para você aí de casa. E aqui a gente tem um sofá bem grande. Deixa eu sentar aqui nesse sofá, ver como que ele é. Se ele é confortável. Olha só, gente. Sofá grande, confortável, espaçoso para você e toda a sua família vir aqui e conhecer o nosso estúdio Praia. Inclusive, aqui temos os nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer ao SESI, Serviço Social da Indústria e também a Caixa Econômica Federal. Tony, é isso. Esse espaço grande que será um grande espaço da informação, do entretenimento nesta temporada de verão. E você aí de casa está convidado para vir aqui acompanhar as nossas atrações do nosso estúdio Praia da TVCI. Lembrando, a estreia é hoje às 7 horas da noite dentro do programa Litoral Urgente. Tá bom, meu querido. Está aí para ter uma ideia de como vai ser, como vai funcionar. Claro que muitas outras coisas vão acontecendo. Nós vamos interligar esse espaço com o Paranaguá, né? Vamos ter a apresentação daqui, vamos ter lá o pessoal nosso, toda a nossa equipe aí também, trazendo informações do litoral inteiro, como sempre tem sido ao decorrer de todos esses anos do nosso projeto Verão.